Música Saudações a todos, eu sou o Gênesis, a voz e falo de São Paulo para o Brasil e para o mundo Nosso canal é um canal de notícias, notícias em geral E eu vou agora dar uma notícia, vou colocar aqui, Igreja Mundial do Poder de Deus em foco, ok? Vou dar essa notícia aqui Bom, o Bispo Valbemiro, cada vez parece que se enrola mais, a situação está ficando cada vez pior Porque as dívidas estão se avolumando, já perdeu a televisão, o canal lá, a franquia Empregados que entraram na justiça procurando ressarcimento de fundo de garantia E dos valores também de indenizações, que eles não recebiam mais salário E a coisa foi apertando de tal modo que agora a justiça de São Paulo determinou Fosse penhorado Um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus em Santo Amaro Esse imóvel, esse templo, vale mais ou menos 260 milhões de reais Ele tem capacidade para 20 mil pessoas e foi inaugurado em 2014 Pelo Valbemiro, é um dos maiores do país Tem 46,9 mil metros quadrados de área construída O imóvel está desocupado Em razão da crise financeira pela qual passa a Igreja A decisão de penhorar o templo foi tomada pelo juiz Diogo Volpe Em um processo do qual a Igreja foi condenada a pagar uma dívida calculada Hoje em cerca de 881 mil Em alugais não pagos De um templo em Ubatuba, no litoral paulista Este valor inclui multa, correção monetária Ele foi alugado em 2009 de uma professora Em outubro de 2017 A Igreja parou de fazer os pagamentos Eles não negam a dívida A Igreja do Valbemiro não nega a dívida E se defende dizendo Que é uma organização religiosa sem fins lucrativos Que se mantém exclusivamente por meio de dízimos e doações Seu caixa é volátil, quer dizer, não tem uma previsão de recebimentos Por natureza, dízimos e contribuições servem liberalidade de fiéis Como ele é voluntário e esporádico Eles não têm uma estatística Não têm uma base, uma renda para dizer Essa é a nossa renda fixa E as despesas consomem integralmente a sua renda Eles têm uma dívida astronômica Ele é alvo de mais de mil ações na justiça Então ela foi condenada em primeira e segunda instância Não pode mais recorrer Esse processo já transitou em julgado Quer dizer, ela não pode mais recorrer Só pode questionar agora os cálculos de juros ou coisas assim Então, Valdemiro ou Valdemiro se defende dizendo o seguinte Todas as igrejas do país foram compelidas a fechar as portas Por causa da pandemia E nesses anos de pandemia não teve doações Então as dívidas foram se acumulando, se avolumando E chegaram a um total astronômico Que nós não temos condições mais de arcar com essas dívidas Então parece que a situação da igreja mundial Caminha para uma solvência total E a justiça vai passar a penhorar todos os imóveis De suas propriedades Para garantir o pagamento das dívidas Que vão continuar aparecendo aí Então é isso Gênesis a voz Igreja Mundial em Foco No nosso quadro Igrejas em Foco Volte em breve aí Valdemiro